Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu trago uma deliciosa receita de bolinho de giló com calabresa, com temperinho especial, que fica uma delícia. Querem aprender? Vem comigo! Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Meus amores, eu trago para vocês hoje mais uma receita prática, rápida e deliciosa. Para quem não gosta de giló, com certeza vai amar essa receita. Vou estar preparando um bolinho de giló com calabresa, cebola, tomate, bem temperadinho, que fica uma delícia. Vou estar explicando para vocês passo a passo. A primeira coisa que eu fiz, ó, lavei bem o giló, higienizei. E para cortar ele, ó, para ficar assim, ó, fininho, tá? É só fazer assim, ó. Fatear ele todinho, e depois vem assim, ó, com a faca, ó, e cortando delicadamente todo ele. Eu já deixei adiantado aqui, ó, para o vídeo não ficar muito longo. Faça assim, com o giló, tá? E a calabresa, a mesma coisa. A calabresa, eu não ralei ela dessa vez. Eu fatiei ela todinha assim, ó, uma calabresa. E é só cortar assim, ó, bem fininho. Porque aqui eu não posso colocar a tábua, gente, porque aqui é onde que eu gravo, fica balançando. Aí tem gente que não gosta. Então, eu tô mostrando assim, né, mas vocês podem estar cortando na tábua, tá bom? Aí corta todinho, e depois a gente vai fazer a mistura para preparar o bolinho. Aí eu vou estar mostrando para vocês tudo que eu vou usar, como fritar. Ó, fica bem fininho, tá? Bem, meus amores, não sei se eu expliquei direitinho, tá? Cortar o giló, aí corta assim, ó, desse jeito. A calabresa, aqui tem um tomate, ó, aí tira a semente, tá? Não coloca com a semente, para evitar que fica com muita água. E a cebola assim, ó, fininha também. Agora eu vou estar misturando tudo aqui no giló. A calabresa, o tomate. Vou estar colocando aqui, ó, dois ovos. Vou dar uma misturada aqui, ó. Aqui eu tô usando o meu temperinho natural, coloquei mais um pouco de orégano. Vocês podem estar usando, sempre eu falo, temperinho da sua preferência. O meu tempero já contém sal. Quem é que gosta de giló aí, gente? Eu amo giló. Como giló até cru. Quando eu morava na roça, pequenininha, eu pegava aquele giló novinho, na horta, e já saía comendo giló. É bom demais. E além de fazer muito bem para a nossa saúde. Principalmente para o fígado, tá? Meus amores, agora eu tenho aqui 150 ml de água. Se vocês quiserem colocar leite ou creme de leite, pode estar colocando. Mas eu prefiro fazer assim com a água, tá? Aqui, minha farinha de rosca temperada. Essa farinha de rosca aqui, ela tem amido de milho, a farinha de rosca e um pouquinho de fubá. Vou colocar meia xícara e meia xícara de farinha de trigo. A gente vai mexer até formar aquela misturinha para bolinho. Se precisar de farinha de trigo, vou estar colocando mais. Meus amores, vou estar colocando mais 4 colheres de farinha de trigo. Meus amores, agora aqui, ó. Gordura de porco quente, tá? Para fritar na gordura de porco. E para quem não conhece também, ó. É como se fosse um bolinho japonês, né? Que é de bolinho japonês de legumes. Que se chama de tempura. Tempurá. É, acho que é assim, né? É esse negócio aí. Aí, agora, é só ir pegando assim, ó. As colheradas. Fica desse jeito a massinha, tá? Ó, tá vendo? Esse daqui, quem não lembra também do tempo de roça que a mãe fazia muito, hein? Eu lembro. Comia muito isso. E não tinha esses nomes difíceis, não. É só ir pegando as colheradas. E colocando para fritar. Pense num trembão, meninos e meninas. É bom demais. Olha. Fritou. Dourou de um lado e do outro. Depois é só colocar para escorrer. Precira colocar para escorrer aqui. Eu não escorredo aqui, assim, ó. Para não ficar encharcado de óleo. Eu vou fazer uns maiorzinhos primeiro e depois faço uns menores. E frita muito rapidinho. Quem já estiver gostando, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e deixe aí seus comentários. Comentário, que para mim é muito importante os comentários de vocês. Aqui eu ralei e foi uns oito gilóis. Olha como que rende, ó. Vale muito a pena fazer esse bolinho. Um arrozinho branco. Hum, uma saladinha de alface, porque eu amo salada. Sempre quando for virar com a ajuda de uma colher ou de um garfo, aí é só fazer assim, sabe? Fica bem mais fácil de virar. Gente, já peguei um aqui. Já comi. Sabe aquele gostinho de giló misturado com a calabrinha, bem com temperinho. Tá bom demais. Gente, não perca tempo. Faça vocês também. Olha só, coloquei um pouco de ketchup na salsinha por cima. Gente, aqui tá bom demais. Hum. Hum. Que delícia. Deus amou. O bom dessa receita é que dá para você incrementar um almoço, um jantar, com a falta de carne. Carne está cara, né? Muito caro. Carne, frango. Então, porque a gente pode estar fazendo esses bolinhos assim, ó. Meus amores, é assim, ó. Fica o resultado final. Olha só que coisa maravilhosa, hein? Olha, fica muito bonito. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Feita com muito amor e carinho. Para você estar fazendo na casa de vocês também mais uma novidade do canal. Beijo no coração de todos vocês e muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Obrigado a todos vocês que estão compartilhando meus vídeos, se inscrevendo e ajudando o meu canal a crescer. Obrigado de coração. Um beijo especial para Comendo com Alexandre, que está sempre lembrando aí da minha receita e falando que eu mereço muito crescer. Obrigado, Alexandre, de coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Kiss Kiss. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.